Oi, Jô Jô! Tudo bem com vocês, cara? Aqui no vídeo de hoje. A gente vai fazer um cookie gigante tamanho daquela minha assadeira da última dúdia, um cascão. Quem lembra? O sorvete, o cascão que eu fiz aqui. Eu tô aqui com todos os ingredientes e eu pensei por que não fazer um cookie gigante em casa? Porque se a gente quiser, às vezes consegue fazer o que a gente quiser. Vamos começar isso, vamos ver como vai ficar esse cookie gigante, que gosto que vai ter, se ele vai fazer essa branca, ele vai, vamos! Ó, eu vou começar misturando a manteiga que é aqui, ó, cortada em foguinho que eu cortei Ela tem que ser meio que, sei lá, molinha assim, ela não pode ficar derretida, derretida, não Ah, bom Se você quiser fazer em casa, ou o cookie normal ou o cookie gigante Você vai me marcar, eu quero ver se você fez, tá bom? Ó, manteiga, açúcar normal e o açúcar mascavo Pareceu aquela aqui na Eric Senna, olha aqui, olha, tudo pareceu, ó, que conta Olha aqui na Eric Senna, ó Ah, ela se me lascava, ele se descobriu E aí vai misturar tudo Eu vou misturar com a batedeirazinha aqui que eu tenho Se você tiver batedeira normal, você mistura se tiver, tipo, algum outro tecido de mexer também Pode sustentar aqui Eu vou contar o segredo pra vocês Na receita, tá mandando misturar com a batedeira Mas eu gostei muito mais de misturar com a mão, sério Para quem tá brincando de canela e senna Olha isso aqui, olha Vanilhante só, é uma colher normalmente, mas como eu tô fazendo, vou colocar duas E quatro ó Ficou assim, ó, tá vendo? Meio molinho Agora, vou deixar ele secar aqui Vou pegar uma vasilha qualquer e vou misturar os secos Que é a farinha, o sal, que tem uma colher de sal E o bicarbonato de sódio Aí vou misturar com a colher, mesmo normal Eu vou pegar essa aqui de volta E vou colocando a minha misturinha seca aos pouquinhos aqui dentro E misturando Olha só como é que ficou Já terminei de bater, ó Ó, que delícia Nossa, sério, tá com uma cara muito boa E a parte mais gostosa e mais legal de fazer chegou agora Que é a parte de adicionar o chocolate, que é o último Então, ó, tá pedindo pra colocar Two cups, dois copos Ó, two cups tá aqui Então, eu tenho que colocar quatro desses Deu uma inteira dessa daqui E claro que eu vou colocar um pouquinho desse de manteiga de amendoim Da Wissies Então, ó Melhor hora Você pode fazer essa receita na Páscoa Pra galera que foi na sua casa, ó Porque tem muito chocolate Biscoito de chocolate Eu já quero comer esse cookie logo Meu Deus, olha que coisa dos deuses isso Olha a marca Como é que ficou Será que eu tenho o suficiente? Vamos tentar E aí eu quero assar um no forno Porque o forno tem que estar a 335 Fahrenheit Pra poder assar um pequenininho Daí eu vou assar um E vou fazer a medida de duas colheres assim, sabe? Quando você faz duas colheres assim Pra gente ver como é que vai ficar A gente tá com bastante chocolate, né? E ele, dizem que ele assa em 7 minutos É de 7 a 10 minutos Então, ó Vou fazer um pequenininho Pra gente ver como é que vai ficar Colocar no manteiga Eu tirei ele do fogo Deixei ele aqui Daí eu já espalhei tudo Pra ver como é que ficou E aí, como o chocolate espalhou Porque a gente tinha dado uma esquentadinha Eu resolvi pegar esse aqui Que é de gotinha de chocolate, olha O que a gente assou já ficou pronto Vou deixar ele aqui pra gente comparar depois Aí vamos esperar cozinhar Pra ver se vai dar certo, né? Agora vamos esperar cozinhar Olha só, ficou pronto, cara Cozinhou, tudo certinho Fui virando, fui virando, virando Virando, virando, virando Tá certo Queimou um pouquinho ali Queimou, tudo bom Queimou um pouquinho Mas, continua sendo um cookie gigante Então agora eu vou tirar ele daqui Esse tamanho, ó Tem um grandão Tem um pequenininho ali Oh, 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 pequenininho Eu vou comer os dois Oh, 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 grandão Pequenininho Grandão Pequenininho Eu vou comer os dois Olha, gente, eu sei coisa Tem umas partezinhas molhadinhas Eu tava lá no formar Mas, cara Consegui, mano Eles vendem um cookie gigante Olha o tamanho desse aqui E olha o tamanho do convencional Que eles vendem aqui Olha isso Ele é tipo Só a corzinha do meio Tem uma bolinha Ele vem, sei lá Quantos mil Mil que dá aqui Quantas centenas Desse aqui De menino Que dá aqui Nesse gigantão Eu vou tentar desenformar ele Mas, antes Eu queria falar com vocês Que tá rolando, gente Um brinde da Analyzer Vocês lembram do Combo E Cone e tal Que agora é brinde da Analyzer E tá rolando Ainda Aquele do fone Que eu liberei mais cem Pra vocês Porque, né Eu sou a pessoa Que presenteia os Unis E eu gosto muito De fazer isso por vocês Então eu liberei mais cem Daqueles foninhos Sabe? Aqueles gatinhos que fiz Fisca E aí Vem com a coleirinha Que é essa que eu estou usando De ó Sem Tá bom? Então Agora lá no site Aqui embaixo Na descrição É a minha loja Unicórnio.com Eu acho que Já passou do ponto Desenformar Porque eu queria que ele ficasse mais durinha Ele tá soltando aos pouquinhos Olha o tamanho disso Olha, ele tá cobrindo a mão inteira Olha isso Morrei Fazer um pequenininho até que deu certo Mas o grande Olha aqui Até que ele ficou muito duro Eu acho que eu deixei ele assar muito tempo E aí ele não desgrudou E aí a gente fez um cara Na cabeça dos cookies Gente, pera Olha aqui Hashtag Quebra a cabeça de cookie É mais fácil você fazer Ó, essa aqui foi a parte maior de todas Ó, pera aí Pelo menos é um cookiezão Grandão Ó, você pode comer Hum Me dá um leitinho, ó Hum Hum Eu amo comer cookie com leite É muito gostoso Hum Vou comer cookie até amanhã Até amanhã? Tá doido Tá doido? Hum Eu vou cortar Um monte de pedacinho Vou colocar no pote A gente vai comer durante a semana No café da manhã Né? Vamos apertar Correta? Mas já gostou desse vídeo Deixe seu like aí Meta de like 50 mil Pra eu fazer mais coisas gigantes Aqui na minha cozinha Ou mais outras receitas Ou enfim Mais cozinha com a Alan Adorei Hum Um beijo de jogo pra vocês Ah Se inscreve aqui no canal Se ainda não é inscrito Liga o botãozinho de notificação Que o celular Ó Tem chocolate preto E tem aquele de amendoim Eu gosto mais da parte do amendoim Puts É Dá tchau Hum Um beijo de jogo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau O recheio ficou gostoso pra não Vou pegar uma colher e vou raspar Nossa Delícia Pocah foi feita pra comer Tchau 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 Tchau